Um motorista e um passageiro de um carro de passeio ficaram presos nas ferragens do veículo após se envolverem em um acidente com uma carreta na BR-364 em Vilhena. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada dos envolvidos que foram encaminhados à unidade de pronto-atendimento à UPA da cidade. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros, após o acidente, a população ajudou os passageiros do carro e os levaram à UPA. O militar ainda ressaltou que quando chegou no carro havia mais ocupantes, porém eles estavam no banco traseiro, mas eles não sofreram grandes lesões. De acordo ainda com a tenente, um dos passageiros do carro de passeio era um idoso. Ele ficou preso entre as ferragens e em todo momento reclamou de dor na cabeça e precisou ser mobilizado. E ele estava reclamando de dor na cabeça. Então foi retirado de imediato e logo em seguida foi retirado também o motorista, que aparentemente estava com uma fratura no fêmur e com bastante cortes no rosto. As vítimas estavam conscientes. Informações ainda de testemunhas apontam que, além do condutor e do idoso, a esposa do motorista e a sogra também estavam no veículo. O condutor da carreta foi liberado após os primeiros atendimentos no local do acidente. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.